Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Você tem uma boca que ninguém mais tem Tem uma pele que nunca vi em ninguém Tem um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Sua voz macia, suas mãos me acalmam Seus lábios quando me tocam arrepia a alma És tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você É Tata Lopes falando de amor Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Você tem uma boca que ninguém mais tem Tem uma pele que nunca vi em ninguém Tem um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Sua voz macia, suas mãos me acalmam Seus lábios quando me tocam arrepia a alma És tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Você tem uma boca que ninguém mais tem Tem uma pele que nunca vi em ninguém Tem um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Sua voz macia, suas mãos me acalmam Seus lábios quando me tocam arrepia a alma És tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você É Tata Lopes, falando de amor Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Não dá pra fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de voltar Deus me livre de amar Te amo, mas viva Te amo, mas viva Por isso Deus me livre de voltar Por isso não quero te ouvir É Tata Lopes É Tata Lopes Falando de amor Sabe Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito brásio De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos meios Vem saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vem saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Tava ler o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Que nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver É Tata Lopes Falando de amor Aumenta Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa longa paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Oh paixão Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor Do suor do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa longa paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa longa paixão Te quero pra te abraçar Te quero pra te abraçar Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim É Tata Lopes Falando de amor São duas horas da madrugada E eu Em frente ao prédio da minha amada Carente de amor Sofrendo sem amor Porteira Porteira Eu sei que ela está com certeza A luz da sala está acesa Liga só uma vez Pra o 206 Eu sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais E falei tudo o que eu não devia Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim O meu coração está pedindo pra você ligar Porteira e telefona pra ela E diz que eu estou aqui embaixo Eu sou cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou E é normal um casal discutir Fala que eu trouxe flores Que o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nessa noite Sofrendo de saudade dela Alô Mariano, gravações Aumenta Aumenta MG Studio Eu sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais E falei tudo o que eu não devia Ai, ai, ai Eu não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Um só minuto sem ela pra mim O meu coração está pedindo pra você ligar Porteira e telefona pra ela E diz que eu estou aqui embaixo Cheio de amor Se ela me deixa subir Se ela me deixa subir A gente brigou E é normal um casal discutir Fala que eu trouxe flores Que o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda-se Manda ela olhar na janela Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nessa noite Sofrendo de saudade dela Isso é Tata Lopes Isso é Tata Lopes E ela entrou tão linda Um perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Ligou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso E diz É hoje É hoje Chega um garçom Com uns balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Bolha de demorado E sem perfeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Juntos Leu com a frente na guitarra Aumenta Chega um garçom Com uns balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo feito Daquele jeito Molha de demorado E sem perfeito Na boca de outro Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a superar Já não bastava a superar Palma junto É Tata Lopes Falando de amor Falando de amor Aumenta Bebê Deus deu a forma pra ti Que um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Amor Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Mas se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não me deixe não Deixa o meu amigo ser corno Isso não é da conta de ninguém Deixa o meu amigo ser corno Se tá incomodado você é corno também É isso aí meu irmão Abrace o seu amigo que está aí do seu lado E não deixe que ninguém fale mal dele Ele é corno mas é feliz É Tata Hobbes Então pare de falar mal do coitado A gente sabe que ele é feliz assim A gente sabe que é gaia pra todo lado Mas deixe o nosso amigo corno Então pare de falar mal do coitado A gente sabe que ele é feliz assim A gente sabe que é gaia pra todo lado Mas deixe o nosso amigo corno Ele é chifrudo eu sei Que ele é gaiudo eu sei Mas deixem de falar mal do coitado E tomem mais cuidado com a mulher de vocês Deixe o meu amigo ser corno Isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno Se tá incomodado você é corno também Então deixe o meu amigo ser corno Isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno Se tá incomodado você é corno também Eita menino Manda sair pro seu amigo corno vai É Tata Hobbes Segura Segura Que ele é chifrudo eu sei Que ele é gaiudo eu sei Mas parem de falar mal do coitado E tomem mais cuidado com a mulher de vocês Mas ele é chifrudo eu sei Ele é gaiudo eu sei Mas parem de falar mal do coitado E tomem mais cuidado com a mulher de vocês E deixe o meu amigo ser corno E deixe o meu amigo ser corno Isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno Se tá incomodado você é corno também E deixe o meu amigo ser corno Deixe rapaz Isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno Se tá incomodado você é corno também Tem que respeitar meu amigo viu Deixe meu amigo por mim Deixe Deixe meu amigo ser corno 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 Legenda Adriana Zanotto